Ai, a rua escura, o vento frio Esta saudade, este vazio Esta vontade de chorar Ai, tua distância tão amiga Esta ternura tão antiga E o desencanto de esperar Sim, eu não te amo porque quero Ai, se eu pudesse esqueceria Vivo e vivo só Porque te espero Ai, esta amargura Esta agonia Amargura Sim, eu não te amo porque quero Ai, se eu pudesse esqueceria Vivo e vivo só Só porque te espero Ai, esta amargura Esta agonia Amargura Amargura